Você já prestou atenção às interações que tem com as pessoas na internet? Já se pegou estabelecendo limites e se isolando em bolhas ideológicas online? Na última década, esse fenômeno bastante comum parece extrapolar até mesmo os limites do ambiente virtual, de modo que qualquer evento pode assumir uma conotação política dentro e fora das redes sociais. Não vai ter censura! Não vai ter censura! Não vai ter censura! O que tem chamado a atenção de muitos pesquisadores da área da comunicação é o lado consumista desse fenômeno. Ou seja, muitas pessoas estão levando em conta suas orientações políticas em seus hábitos de consumo, utilizando esse meio como um propagador de suas ideias e posicionamentos. A Bienal mostrou quão polarizada está a sociedade brasileira e isso tem um impacto em uma série de questões, mas uma questão importante é que os consumidores, inclusive, estão querendo exercer a política, estão querendo demonstrar sua opinião política a partir do consumo. O recente episódio da Bienal do Livro do Rio de Janeiro explicitou bem essa tendência. Após a tentativa de boicote ao livro que continha uma cena de beijo a um afetivo, acabou ocorrendo uma reversão do cenário, com recordes de vendas da obra e manifestações a favor da causa LGBTQ no evento. E no dia seguinte, quando teve a ação do Felipe Neto de comprar todos os livros LGBTs que estavam lá na Bienal, você sentia um clima além de Bienal naquele lugar, você sentia um clima de acolhimento, um clima de quem está ali pensa igual a você, está do lado certo da história, não tem preconceito. A censura contra os LGBTs sempre existiu. Então, agora a gente está vendo uma censura institucional, uma censura governamental, que já faz parte do nosso país, já faz parte da nossa história, mas que agora está retornando com uma força muito grande e de uma forma tão velada que fica difícil a gente lutar contra. Obviamente, ele provavelmente estava tentando atrair um certo tipo de atenção para aquilo, e eu achei bem correto a atitude das pessoas em realmente se posicionar, em realmente estar lá, a atitude inclusive do Felipe Neto de comprar os livros e tudo mais, eu achei que foi uma... a gente está lutando bastante para tentar não sucumbir à censura nessa sociedade agora que a gente está. Então, a gente vê dois fenômenos que em inglês cabem muito bem, mas em português não há uma tradução literal, então eu vou usar os termos em inglês, que seria o boicote e o boicote. O boicote, que é igual em português, que é boicotar algo não comprando, e isso vai além, porque em um ambiente extremamente polarizado isso estimula a expressão da retaliação, dos ataques, etc., e o boicote, que seria o apoio a uma causa. O balanço final é que esse fenômeno de boicote e boicote, por um lado tem um grupo que boicota, mas isso ativa de tal maneira os apoiadores que o balanço acaba às vezes sendo positivo, como foi no caso da Bienal, que bateu recordes de plateia, de visitantes e de venda. Legenda Adriana Zanotto